Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo de Summoners War aqui no canal. Bom galera, hoje eu vou fazer um vídeo sobre os Onimushes, vou começar a fazer um vídeo sobre eles. Então já fiquem ligados que vai sair o review de todos os sites. Então vou fazer o primeiro aqui, o de fogo, como sempre, vou começar fogo, água, vento, luz, coração, de luz e depois de trevas. Então fiquem ligados que vai sair de todos eles. Então já se inscreve no canal para ficar ligado nesses vídeos e em outros vídeos também. E também já deixa o like aí no vídeo. É muito importante que vocês deixem um like para eu saber que vocês estão gostando dos vídeos. E trazer mais vídeos desse estilo aqui para o canal. Uma outra coisa, se vocês quiserem fazer um coach aqui comigo, é só vocês falarem comigo lá no Facebook ou no Instagram. O Facebook é Barra Eudelive e o Instagram é Barra Eudelive Games. Está lá no Instagram. Inclusive, eu estou trazendo várias cards de como runar os monstros. Então também estou com alguns projetos aí para trazer outros tipos de cards também. Então já me segue lá também para vocês ficarem sabendo aí sobre tudo isso. Beleza? Então agora vamos lá para o vídeo. Temos aqui o Onion Muxa de Fogo, né? Que teve até uma treta aí, uma pequena treta quando ele foi lançado. Mas agora já normalizou. Ele ainda vale a pena ser feito, tá? Ainda vale a pena até colocar escoap nele. Já vou mostrar aqui para vocês o porquê. Vamos lá. Só me dar um minuto que eu tenho. Vamos lá. Aqui, na primeira skill dele, ele ataca duas vezes e ele recupera em 30% o HP, né? Do dano infringido. E ele também pode quebrar a defesa por dois turnos com 20% de chance. A essa chance vai com 20%, você ganha aqui mais 30%, então vai a 50% com ele full skill, tá? Então, deixar essa skill aqui full pode até valer um pouquinho a pena. A segunda skill, ele ataca ali todo mundo, beleza? Ele dá um ataque, dá um bom dano nessa skill. É um ataque em área. E se matar alguém, ele coloca um Endure, né? Ou seja, ele não pode ser morto aí durante um turno, tá? A não ser que você tire esse burro. E são quatro turnos, eu já vou com três turnos caso você diminua, tá? E você coloca o Endure, o Endure, ou até mesmo outros Olimuxos, tá? A última skill dele foi a skill que foi nerfada, né? Ele aumenta a sua defesa em 20% do seu ataque quando a batalha inicia, tá? Então, a batalha iniciou, você vai ganhar 20% de defesa aí do seu ataque total. E também vai dar dano adicional proporcional à sua defesa quando você atacar no seu turno. Ou seja, se você der um Revenge, essa passiva não vai funcionar, tá bom? Essa parte da passiva não funciona. E outra coisa é que ele não dá crítico. Então, ele é bom aí contra personagens, contra mobs. E se você gritar, eles fazem alguma coisa. Por exemplo, o Amigo, que fica meio convencido. Então, ele é bom aí contra mobs que você não pode gritar. Então, vamos lá. Ele aqui, eu tenho ele seis estrelas, né? Ele tem aí um HP de level 40, de 8.400. Não é um HP tão alto. Ele tem uma defesa até aqui razoável, 604. E o ataque dele é 812. A speed dele é bem alta, né? 115. Ele ganha... Quando ele dá o E aqui, ele ganha esse speed. Tá, de 15%. Ele ganha 15 de speed, não é porcentagem, é speed realmente. Então, ele ganha bastante speed, tá? Então, ele tem bastante speed. Então, você consegue deixar ele rápido aí, bem fácil. O que você tem que buscar nele? Defesa, ataque, speed e um pouquinho de accuracy. Para você poder quebrar a defesa do oponente. Se você queira colocar... Usar o primeiro skill, ele pode quebrar a defesa. Tá bom? Então, ataque... Ataque, defesa, speed, a cura. Obviamente, HP para ele poder sobreviver. Deixar ele mais de tanto. Tá bom? Eu digo que HP seria antes de a cura, sei. Bom, o meu aqui eu coloquei ele de fatal. Tá, fatal broken. Com artefatos aí de ataque. Ele tá com full ataque. Tá, ataque, ataque, ataque. Você pode até mesmo buscar um pouquinho de defesa nele. Já que ele dá um dano também adicional de acordo com a defesa. Mas eu buscaria mais substratos mesmo de defesa. Em vez de colocar ele com alguma defesa aqui. Tá bom? Substatus de ataque também seria legal. Você pode botar ele de vampire. Caso você queira usar a segunda skill também. Para poder se curar. Porque ele dá um dano bem alto. Tá bom? Uma despeca, caso você queira também stunar com a segunda skill. E aí bota um revenge nele. Para você poder ficar dando revenge e stunando também o oponente. E aqui eu botei ele de broken, né? Porque eu não uso muito ele no pvp. Mas bom para ele ser de will. Se você quiser deixar ele quando destrói também seria legal. Porque ele pode ficar destruindo o HP do oponente. E revenge, como eu já falei. Você pode botar ele de violence também. Que ele vai funcionar. Ele de violence aqui. É até bom que ele vai ciclar mais vezes. Vai diminuir o turno da segunda skill dele. Então violence nele também pode ser legal. Aqui eu tentei maximizar um pouquinho mais o ataque dele. Colocando fatal. Tá bom? Mas se eu tivesse que reanonar ele. Colocaria ele de violence. Tá bom? Justamente para ele ficar batendo toda hora aí no oponente. Que ele dá um bom dano. Tá bom? E como ele é fácil de você runar ele. Botar uma speed alta nele. Com poucos substatos de speed. Eu não colocaria uma speed na 2. Eu deixaria com um HP, um ataque, um defesa. Para maximizar o dano dele. Tá bom? Vou até deixar ele mais dano aqui com um HP. Os artefatos. Pode ser tanto de ataque, quanto de HP, quanto de defesa. Vai depender do que está faltando para você. Tá bom? Tanto a defesa quanto o ataque. Vão aumentar o ataque dele. Vão aumentar o dano dele. Então, aí fica a seu critério. E eu coloquei ataque aqui. Até porque o meu ataque não está tão alto. Exemplo. É, tem que estar alto. Mas pode ser maior. Certo? É... Não precisa de criticar o range nele. Na verdade, botar que criticar o range nele é um desperdício. Criticar o damage é a mesma coisa. Tá bom? Então, é isso. Eu deixei aqui vocês com o meu. Ele está desta forma. É... Eu poderia botar ele com mais dos ping. Mas... Eu preferi deixar desta forma por enquanto. Como eu já falei. Eu não tenho utilizado tanto ele assim. Mas pretendo utilizá-lo aí no futuro. Tá? Eu vou dar uma remunada nele. Estou farmando para isso. E aí eu trago para vocês aí no futuro. Até mesmo aquele... Malim play com ele na arena. GNG. Até mesmo na RTA. Tá bom? Ele funciona bem na RTA também. Então, vou até mostrar para vocês o meu como está na RTA. Apesar de não jogar muito. O pai tem medo aqui. O nível gay, cara. Tenho 40... 42 jogos. Cadê-me de monstra. Meu carro está aqui na RTA. Eu foquei um pouquinho mais de HP nele. Um pouquinho mais de speed. Para poder aí bater mais bits. Tá bom? Ele também está aqui. Está full broken, né? Com uma will todo menos. E está compartilhando com HP nas duas... Nesses dois aqui, né? Nas dois artefatos. Então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Qualquer dúvida, deixe nos comentários. Se vocês usam ele de outra forma. Deixe também nos comentários. Controle dele. E talvez até pinarem o comentário de vocês. Tá bom? Então se inscreve no canal. Deixa o seu like. E não esquece aí. Se quiser algum post, fala comigo no Facebook ou no Instagram. Beleza? Valeu. E até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.